salve rapaziada que arrasou com desde o atari o jogo jurassic world mostrando os veículos do jurassic world jurassic world vamos lá no último vídeo a gente viu aqui esse viatura jurassic park com a gelada de proteção agora a gente vai ver o coletor da isla sorna é coletor o nome do carro mesmo coletor coletor belo nome em bom é um jip bem louco aqui pois é bem louco mesmo tenta caçambinha o cara já fica com cara de mal dirigindo aqui é bem bacana esse aqui é o carro que nos leva pra jurassic park 2 né lost world e pular daqui vou pular daqui é valente esse carro aqui ó e atolou atolou e desatolou atolou de novo o terreno aqui também é muito acidentado atolou de novo beleza só o vídeo rapidinho mostrando aí o veículo de hoje fica ligeiro a gente volta com mais vídeos mais completos aí pra você no decorrer do dia beleza muito obrigado inscritos no canal fique aí no desatário maior canal de jogos lego que tem valeu ô pedro 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 ajuda aqui ó desatolar querido tá com medo e caraca tá com medo de empurrar né tá bom então no né 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 Amém.